Riviera Decorações, são mais de 35 anos, num mesmo local, credibilidade pra você decorar a sua casa. Também escritório, empresa, corporativo aqui, faz muito sucesso. Bom, piso, essa semana é imperdível, né? Essa semana é imperdível a oferta que eu trouxe. Prime da Eucaflor, 7mm de espessura, 59,90m² colocado, você vai pagar em 8 pagamentos. Ou seja, repetir, 59,90m² colocado em 8 pagamentos. É só, essa semana tem que aproveitar. É só você ligar no WhatsApp. Anote aí o 99622-0168, já tá vendo o tapete aí? Me fala dos tapetes. Tapete, 1,5 por 2, em 40 por 2 e outras medidas, 199,90 a peça pra você. Bacana, vem conhecer a loja porque vale muito a pena. E tem também agora esse piso vinílico, várias réguas e modelo também. 3 milímetros de espessura, eu tenho réguas e placa, você vai pagar 159,90m² a régua colocada em 8 pagamentos. Endereço? Rua Antônio de Barros, com a 6 e 20, o telefone 5555-9988. Mais vezes o WhatsApp é o 99622-0168.